Fala, Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o Webbase, que é uma plataforma online para a criação de web apps. E tudo é feito de um jeito muito fácil. Vocês vão ver que o Webbase é uma plataforma super simples, mas que consegue criar praticamente qualquer tipo de web app. Basta você ter um pouco de criatividade e também saber exatamente o que você quer fazer. Mas antes da gente conhecer o Webbase, eu quero pedir para você assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. Além, é claro, de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Agora sim, vamos direto para o Webbase para você conseguir criar aplicativos web de um jeito fácil, simples e rápido. Esse é o site oficial do Webbase, onde você vai encontrar todas as informações sobre a plataforma, além da documentação oficial. O legal é que é isso aqui. Vocês estão vendo o site, ele é simples desse jeito, do mesmo jeito que a plataforma também é. E vocês vão ver que é possível criar as suas aplicações apenas desenvolvendo a ideia principal através de tabelas. Você vai lá, cria uma tabela, cria os campos desta tabela e depois você vai populando com as informações que você quer. O legal é que no futuro, olha só, eles vão ter templates que você vai poder utilizar. Então, está pensando em criar um CRM? Vai ter um templatezinho aqui para isso. Está pensando em criar um gerenciador de projetos para a sua equipe? Também vai ter um template para isso. E até para encontrar restaurantes. Então, você vendo assim, apesar de uma coisa muito simples, muito básica, que é o Webbase, vocês vão ver que é possível desenvolver qualquer tipo de aplicativo web. E olha só que legal. Você tem um workspace. Esse workspace é onde você cria os projetos e você tem como administrar ele, fazer toda a administração, toda a criação das tabelas, dos campos que a sua aplicação vai precisar. E fora isso, você ainda tem como personalizar. Então, eu criei dois aplicativos aqui só de exemplo, mas eu vou criar um novo agora para vocês verem como é tranquilo. Então, eu clico no botãozinho Create New App. Vou dar um nome para essa minha aplicação, para esse meu aplicativo web. Vou chamar ele de Web App 1. Só um nome qualquer. Aqui vai uma descrição, uma descrição que faça sentido para o seu aplicativo. Descrição do Tech Zoom, qualquer coisa. Aqui você escolhe o ícone do seu aplicativo web. Então, ele tem um monte, tem um monte de coisa. Daí você tem que pegar um que faça sentido para o seu projeto. Então, eu vou pegar o Clock e aqui você também define as cores primárias da aplicação. Então, eu vou pegar esse pink aqui, esse rosa um pouco mais forte e vou clicar em Save. Olha só, eu já estou com a minha aplicação criada. Na verdade, agora, a única coisa que eu preciso fazer é criar as tabelas. E essas tabelas é onde eu vou guardar as informações. Então, eu vou pôr aqui, na minha primeira tabela, eu vou chamar de projetos. Vou salvar. E aqui dentro, eu posso criar os campos que eu pretendo que essa minha tabela tenha. se você já trabalhou com banco de dados ou até mesmo uma planilha, vai se sentir em casa no Webbase. Então, está aqui, bem legal. Eu vou fazer o seguinte, vou criar os novos campos, né? Então, eu vou criar um campo chamado nome do projeto. Só nome do projeto. Aqui eu vou definir o tipo de campo. Vou colocar como texto. E aí, desta forma, você vai modelando o banco, né? A base de dados da sua aplicação. Vou criar mais um campo. Só para deixar uma coisa mais legal, vou pôr assim, descrição desse meu projeto. Estou fazendo aqui um gerenciador de tarefas ou de projetos bem básico, tá bom? Então, eu vou pôr aqui de novo o que vai ser um texto. E vou clicar em OK e ele vai salvar. Agora, olha só que legal. Você pode abrir o seu aplicativo. Aqui é onde você consegue já preencher esses campos, entrar com registros ou então deixar a sua aplicação pública. eu vou deixar ela pública, vou salvar e olha só que legal. Eu tenho um link único aqui da minha aplicação. Está aqui. Bem bonito, bem lindo. Daí, se eu vier aqui e começar a preencher os dados ali do meu banco, então eu vou pôr assim, projeto TechCast. É um vídeo do TechZoom, tá? Só para ficar bem legal ali. Deixa eu pôr o acento no vídeo para ficar mais bonito e vou salvar. Está lá. Agora, se eu vier aqui na minha página do meu aplicativo que todo mundo pode acessar, olha lá, eu consigo acessar e consigo ver o que é aquele projeto e tudo mais. Vocês estão vendo que é uma coisa muito simples, mas se você quiser criar um blog ou se você quiser criar uma aplicação para os seus funcionários entrarem e dizerem o que eles estão fazendo, você também pode. apesar de parecer muito nada a ver, pode ter certeza que o Webbase pode ser a solução para alguns dos seus problemas aí dentro da sua agência, na sua empresa ou até mesmo para você organizar o seu trabalho em home office. Por isso que é legal. E aqui no Workspace, você pode gerenciar todas as aplicações que você está criando e também já tem um template aqui de gerenciamento de projetos. você pode até usar esse tipo de template porque pelo que eu vi o Webbase vai liberar com o tempo mais templates que você pode ir utilizando. E olha só que legal, aqui você tem um jeito diferente, você tem quem que cuida do projeto, tem o nome do projeto e quem cuida dele. Nesse caso sou eu, que sou o único que está cadastrado aqui na plataforma, mas aí conforme você vai indo, você pode ter várias pessoas como responsáveis pelos projetos. e aí o importante é que você modele corretamente a base de dados. Crie as tabelas, uma tabela ou várias tabelas que você pode ter, faça o relacionamento entre elas e crie os campos que façam sentido. Vai criar um blog? Então você tem que criar lá uma tabela, um banco de dados com o nome do post, com o conteúdo do post, com as tags, com as informações do autor, enfim, você cria tudo isso e depois você já tem aonde hospedar que é dentro do próprio Webbase. E no futuro você vai poder baixar isso e usar no seu próprio servidor ou vai poder usar um domínio próprio, enfim, Webbase pode ser uma maneira de você tirar do papel rapidamente um projeto que você tem aí, que precisa só do quê? De uma view ou de várias views e um banco de dados. E aqui no Webbase você consegue fazer isso. É importante que depois você acesse a plataforma, navegue em todas as telas. É importante que você venha aqui na engrenagem onde é a configuração, veja como funciona. Tem a parte de edição onde você pode personalizar, tem como você convidar pessoas para participarem ali da sua aplicação e tem como você incluir novos campos ou excluir. E olha só que legal, quando você tem o projeto aqui, então eu cadastrei o projeto, falei quem é a pessoa que vai cuidar dele. Daí você tem ainda uma outra tabela aqui com as tarefas e é assim que o aplicativo funciona. Eu venho aqui, nome projetos 2 e aí eu posso criar uma nova tarefa. Olha como é fácil, olha como é simples. Só precisa saber como modelar mesmo a estrutura. Eu acho que esse vídeo aqui ele se encerra nele mesmo porque o Webbase, apesar de ser simples e poderoso, ele é muito fácil de ser utilizado. O importante é que você tenha noções de banco de dados. Se você tiver isso, ou pelo menos saiba o que você quer fazer. Se você tiver isso já pronto aí na sua cabeça, pode ter certeza que você vai conseguir fazer. Eu espero que vocês tenham curtido este conteúdo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar e curtir o vídeo, além, é claro, de assinar o canal. Mas o mais importante, comente, deixe aí embaixo o que você achou do Webbase. Se você, de repente, quer um segundo vídeo com alguma aplicação mais complexa que eu crie e você veja como funciona, ou até mesmo dá dicas aí. Pô, faz aí um cardápio de restaurante, faz aí um... 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 gerenciador de tarefas pessoais ou um gerenciador de supermercado, sei lá. Dá algumas ideias do que vocês querem que daí sim, acho que compensa fazer uma continuação. Combinado? Então é isso aí, Techers. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!